Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fudinha e trago de volta papas e esculperia. É isso mesmo galera, eu já quero começar esse vídeo super empolgada, agradecendo a todos vocês pelo apoio que vocês têm deixado nos vídeos de papas, tem sido incrível. Galera, aos pouquinhos a gente vai recuperar esse canal e eu conto muito com vocês, então segure a minha mão e chega de rolação, vamos começar. Por aqui no vídeo passado recebemos o nosso salário, eu já vou correr no mercado e vou comprar os busters pra acelerar galera o nosso cozimento e ajudar a nossa vida. Eu tô achando que o jogo tá sem música, volta a busquinha legal. Vamos continuar galera, let's go. Ficletos, nice. Pistachios, novo ingrediente, boa. Se não me engano a gente tá no dia 15, exatamente, e ainda está rolando o evento Holly, ou seja, não podemos nos preocupar, não precisamos nos preocupar com a decoração. Hoje eu também tô ruim pra falar galera, ai meu Deus, eu tô até com medo. Hum, ok, o pedido dele é básico. Ok, eu não tô muito bem concentrada hoje, então pode ser que a gente não consiga o Perfect Day, hein? Mas eu vou me esforçar galera, por vocês. Segura a minha mão, continue segurando. Deixa eu terminar de fazer o negócio ali, já veio outro? Meu Deus do céu, o negócio tá acelerado aqui. Skyler, tudo bom? Hum, ela tá pedindo um pedido grande. Ok. Ó, ela pediu um novo ingrediente, nice. Beleza galera, então vamos lá. Eu vou me concentrar, eu vou deitar porque hoje eu tô bem acelerada, o tempo tá bom. Mas, eu não sei o que que eu tô falando galera, desculpa, tô bebendo café essa manhã. Jesus amado, vamos lá. Beleza, vamos estrear o Burstitch. Olha só. Ah moleque, acelerando aqui o pedido. Assim a gente vai conseguir manter o controle de pedidos na mão galera, vai ser muito tranquilo, vai. Beleza. Uma coisa que eu aprendi galera, é que quando faz o trrrr, você tem que esperar a massa descer, ou seja, o biscoito crescer. Se você tirar assim, que faz o trrrr, aí o que que acontece? O biscoito não cresce. Mas vamos lá. Ui. Ui. Beleza. Ai, ficou o negocinho pra cima galera, eu acho que ele não vai gostar. Acho que dá pra entregar? Dá pra entregar. 99. Ai meu Deus. Yes, 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 perfect, 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 beleza, calma pandinha, concentra, vai. Vamos ter que passar aqui o pedido 2. Sai! Oh, vocês viram galera, o negócio quase me lascou aqui. Uh, Janana Banana com um pedido especial na mão. Eita, ela vai pedir um big pedido. Meu Deus Janana, você está com fome querida. Nossa, não tem problema, faz parte, vai, come. Ok, vamos fazer aqui o biscoito com gotitas de chocolate. Ela pediu um pedido gigantesco galera, de tudo que ela poderia pedir. Ih, não, eu sei, eu sei, eu sei, estou enrolando, mas vamos fazer direito galera. Ok, eu estou falando pra vocês, hoje eu não estou muito bem. Qual é o dia que eu estou bem, né? Ai, ai, tá, beleza, eu vou botar aqui, 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 nice galera. Sério, é pedido 2? Ok. Hum, não sei se ficou bom, hein? Vou colocar aqui no meio. Chocolate, chocolate é gostoso demais. Gente, toda vez que eu vejo esse chocolate, eu vou praticar um sorvetinho, ainda mais nesse calor. Sério, nesse calor. Hum, eu estou achando que esse aqui não vai ser perfeito, porque a bola ficou esquisita. Gente, meu mouse está dando umas loucuras aqui. Por favor, vai dar loucura em outro jogo, menos nesse. Jesus amado. Tá. Não está faltando nada, né? Ufa, beleza, vamos ver aqui o cozimento. Dá pra... Meu Deus, espera aí galera. Calma. Segura na minha mão. Beleza, já foi. E bora atender. Calma aí, Janana. Hum, pedido especial foi rápido até. Tá tudo certo? Vai. Skyler, 100%, por favor. Mas, 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 estamos no jogo, velho. Ah, boa. Beleza. Vamos lá. Eu ainda estou acreditando no Perfect Day. E vocês digam daí também. Acreditam no Perfect Day? Bora lá. Concentration. Eu vou falar muito concentração, porque enquanto eu não fizer um Perfect Day, eu não vou deixar de me concentrar. Tô falando besteira, né galera? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu clico fora da tela e eu tenho que começar tudo de novo. Ok. Este. Beleza. Uh! Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. É hoje. Mas calma. Vamos criar pânico. E creme. Beleza. Hum, 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 hum. Ok. Os gritezinhos. Ô, louco. Zero, 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 zero. Aguentei. Aguentei. Jesus. Tá. Tranquilo. Vamos atender o pedido antes de sair. Mindy. Ela é a Mindy Pente. É a Lupilu. Ok. Bora entregar, então. A da Janana. Tá tudo certo. Let's go. E aí, Perfect? Nice, galera. Boa. E ganhamos o pedido especial de banana. Banana. Vamos colocar aqui pra cozinhar. Hum, não. Não, 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 não. Eu sei, galera. Eu sei, mas eu não posso deixar os pedidos ruins. Temos que se preocupar com todos os pedidos. Ok. Nice, galera. Bora, bora. Vocês estão sentindo? É hoje, será? É hoje? Bora. Eu também tô sentindo, hein. Dois pedidos na mão. A gente já tá no pedido quatro. Ah, tá muito bom, galera. Tá muito bom aqui. Beleza. Opa. Tem que ter cuidado ali. Nice. Eita, Jesus amado. Calma aí. Caramba, galera. Tá, vai. Meu Deus. Eu odio, 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 odio. E aí, cara? Nossa. Vai, meu filho do céu. Vai queimar tudo ali, Jesus. Nossa, que pedido é esse, gente? Que pedido é esse? Vai. Que pedido é esse, Jesus amado? Pedido quatro. Ok. Creme morango. Creme. Uuuuh. Ixi, escorreu. Já era, galera. Acabou o perfect day. Acabou o perfect day. Droga. Estou muito triste. Creme morango, amendoim. Acabou, galera. O perfect day já não foi. Vai. Vai. Já era. Droga. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa de errado. Já era o perfect day. Uuuuh. Ai, meu Deus. Eu estou muito triste. Ah. Para variar. É, já não estou mais feliz. Já era o perfect day. Gente, esse crítico fica vir... Não. 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 Olha aí, já vendo? Ah, até desanimei, velho. Ah. Ai, Jesus. Tá. Calma, pandinha. Ainda dá para fazer um 99, já que não foi um 100% day. Até desanimei. Até joguei o negócio lá longe. Ai, Jesus. Não. De novo. Ai, galera. Como é que... Não é possível? Como é que pode ser todo ver assim, gente? Como é que pode ser todo o noob assim? Ainda deu 90%. Ou seja, eu errei tudo, né? Praticamente. Ah. Gente, sério. Ah. Por favor. Só que vocês estão de mim. Um dia eu ainda vou conseguir o perfect day. Eu sei. Deixa eu ver aqui. Meu, vou acelerar esse negócio aqui. Vou acelerar esse negócio aqui. Vai. Vai. Vamos ver. Eu acho que é esse, esse e esse. Boa. Pedido 5. Vai. E aí, Mandy. Perfect? Claro que o orden station cagou tudo. Desculpa, Mandy. Por esse horrível dia. Eu estava confiante no perfect day, mas não foi dessa vez. Galera. É sério. Não vai rolar. Nunca vai rolar um perfect day. Ai. Pode me xingar. Mentira. Não me xinga. Mas pode dizer. Pode dizer. Você é um fracasso. Pode fechar. Você vai falir. Vai falir esse restaurante porque você é horrível. Pode dizer. Eu deixo. Vamos só se concentrar nesse último pedido porque é o crítico. Meu Deus do céu. É o crítico. E o crítico vocês já sabem. Ui. Nossa. Que esquisito. Tá. Ele pediu tudo o que podia, né? Basicamente. A gente quer testar o sabor dos molhos e tudo mais. Ok. Nice. Foi. Vai. E aí? Perfect? Vai, Jojo. Nice, galera. Perdemos dois pedidos. Mas foi menos do que o vídeo passado. Que o vídeo passado foi três ou quatro. Mas foi menos dois. E continuamos. 99% de serviços. Aí sim. Aí sim. Rank 10? Acho que sim, hein? Vai, vai, vai. Yes. Yes, 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 yes. Boa, galera. Olha, nosso dinheirinho. Tá legal. Vamos para o minigame. Então. Let's go. Flamber. Fashion. Ah, sei qual é. Sei qual é. Bora. Toca verde, blusa vermelha, calça verde, sapato branco. Toca verde, blusa vermelha, calça verde, sapato branco. Toca verde, blusa vermelha, branco, calça verde. Yes. Yes. Bora para o próximo. Let's go. Temos um cobblestone. Tá tudo bom. Vamos lá. Ok. Amarelo, amarelo, verde, vermelho. Ok, galera. Já foi. Verde, vermelho, amarelo, amarelo. Verde, vermelho, amarelo, amarelo. Acho que foi. Eu não vi a gola. Vou colocar amarelo. Não, ele não tinha. Não. Eu não vi a blusa de baixo. Eu tinha que olhar. Até a blusa de baixo eu não vi, galera. Ai, desculpa. Tá, vamos olhar tudo agora. Jaqueta laranja, toca roxa, roxo roxo. Laranja roxo roxo. Laranja roxo roxo. Laranja roxo roxo. Roxo. Eita, pelo. Eita. Esse aqui. Roxo roxo. Será que era esse? Não prestei atenção de sapato. Mas, ó, acertei a blusa de baixo. Galera, agora é sério. Vamos prestar atenção em tudo. Porque tá difícil. Antes era mais fácil, porque você precisava de todos os detalhes. Tá. Boné, blusa roxa verde, boné. Eu acho que eu lembro. Vamos lá. Ok, boné. Roxo roxo. Esse. Não, esse e esse. Agora foi. Yes. Nice, galera. Não foi. Erramos dois, acertamos dois. Ganhamos uma roupa. Vamos ver. Ó. Ó, gostei. Curti. Mas eu acho que o roli dá mais. Já vamos ver aqui. Vamos mexer também aqui nesse. Esse aqui tá roli. Deixa eu ver. Qual é que vai dar mais? Não mostra. Aqui tá certo. Esse daqui. Vamos ter que mudar algumas coisas aqui pra dar uma melhorada. Ok. Nimin também. Então vamos lá. Aqui tá roli. Ok. Aqui tem que ser roli. Aqui tem que ser roli. Tranquilo. Pronto. Tranquilo, galera. Mas, pessoal. Pro vídeo de hoje é só. Temos mais decorações, temos mais coisas. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Diminuímos na quantidade de erro no vídeo passado. Isso foi três, se não me engano. Nesse foi dois. Hoje eu tô meio elétrica. Então não tava me concentrando muito bem. Mas espero que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Por favor, não me xinguem. Um dia vamos conseguir o Perfect Day. Eu acredito. Eu não vou falir o meu restaurante ou minha sorveteria. Eu não sei. Não vou falir. Eu prometo pra vocês. Muito obrigada a todos que têm acompanhado essa série. Que têm deixado o seu apoio. Que têm deixado o seu comentário. Continue comentando. Deixando comentários positivos. Fazendo perguntas se vocês quiserem. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra vocês. Não esquece do apoio de vocês. Deixando o seu like. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.